DJ e o Wizard, o bruxo das américa Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPCs e que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Ele te bota soca 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 so Se tu quiser tu faz coisa Ele precisa de não ser mais um Caralho, filha da puta